Pessoal, eu estou fazendo essa gravação aqui hoje porque quero fazer uma breve avaliação dessa intervenção federal no Rio de Janeiro e quero dialogar com quem acha que essa intervenção vai resolver o problema da segurança pública no Rio. É por isso que eu quero centrar aqui hoje, trazendo um trecho do depoimento do comandante do Exército, General Vilas Boas, sobre 14 meses que o Exército ocupou a favela da Maré. Eu acho importante ler isso aqui para vocês. Amanhã, à tarde, eu quero tratar de vários aspectos dessa intervenção. Primeiro, o desgoverno do Rio de Janeiro, a ausência desse prefeito Crivella, esse governador Pesão que falou, admitiu no dia 6 de fevereiro que não havia planejamento para o carnaval integrado de segurança pública e também quero falar da política econômica desse governo do Temer. Essa política de austeridade fiscal do Estado mínimo que cortou recursos da segurança pública. Em 2016, o orçamento da segurança pública foi 6,1 bilhões. Sabe quanto foi agora? 2018? Sabe quanto é que está programado para 2018? 3,9. Só que tem um contingenciamento de 1 bi. Ou seja, 2,9. Menos da metade. É um corte em várias áreas. Estão cortando o Bolsa Família. Foram 3,5 milhões a mais de pobres no ano 2017. Então, tudo isso tem a ver com essa crise. E quero abordar também o aprofundamento do estado de exceção, porque esse tema é importantíssimo. Eu, sinceramente, não sei as consequências dessa intervenção no Rio de Janeiro, mas tenho bastante preocupação em relação aos acontecimentos políticos que estão acontecendo no Brasil. Mas vamos lá. Meu objetivo hoje aqui é falar do que diz o general Vilas Boas sobre a ocupação da Maré. Ele fala o seguinte, o último grande emprego das Forças Armadas foi na favela da Maré. Uma comunidade de 130 mil habitantes. Nós ficamos lá por 14 meses. Eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua. E um dia me dei conta. Os nossos soldados, atentos, preocupados, porque são vielas, armados e passando crianças, senhoras, eu pensei, estamos aqui apontando arma para a população brasileira? Nós somos uma sociedade doente e ficamos lá 14 meses. Do dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo. Olha, aqui não é ninguém do PT. É o comandante do Exército dizendo que o emprego das Forças Armadas nessa situação é desgastante, perigoso e inócuo. Aí eu vou para uma entrevista do mesmo general Vilas Boas, agora, 15 de janeiro de 2018, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. A pergunta é o seguinte, o senhor teme o uso político das Forças Armadas para a segurança pública próximo das eleições? Responde ele, a preocupação de uso político das Forças Armadas com a proximidade das eleições, porque governos, não querendo sofrer desgastes políticos com a população, e em determinadas situações solicitam intervenção federal. Olha, isso aqui para mim está na cara para todo mundo que o Temer, com sua impopularidade, com só 6% de aprovação, está tentando girar a pauta, sair da pauta da reforma da Previdência, que era uma pauta desgastante, e tentar recuperar um pouco de popularidade, falando nisso, intervenção, intervenção federal, intervenção militar. Os próprios militares não gostam desse uso. Por fim, tem uma outra pergunta aqui, sobre contaminação do crime nas tropas federais, e o comandante do exército fala que tem preocupação sim. Teve casos pontuais no Rio de Janeiro. Você sabe que a situação aqui na América Latina, sempre houve uma pressão dos Estados Unidos para reduzir o papel das forças armadas ao combate ao narcotráfico. O que aconteceu foi terrível. Na Colômbia, no Peru e no México, o narcotráfico acabou se infiltrando, cooptando importantes parcelas das forças armadas desse país. Olha, eu sei que a situação do Rio é de muita gravidade, eu amanhã falarei sobre isso. A gente tem que apontar um outro caminho, tem que haver uma intervenção social, tem que ter políticas públicas, geração de empregos, políticas para juventudes, nas comunidades do Rio de Janeiro. Eu me lembro que quando o Lula era presidente, aquele traficante da Rocinha Nem deu entrevista num jornal do Rio de Janeiro, dizendo que estava perdendo gente do seu exército para as obras do PAC. Então tem que ter emprego, perspectiva de futuro, mas tem que ter também inteligência. E o que menos está havendo é inteligência. Não tem planejamento algum nessas ações. Você sabe que eu sou autor de uma PEC, a PEC 51, que fala de você ter um trabalho de investigação pelas polícias. Que isso não existe. Infelizmente, no Brasil, a polícia militar faz só o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo. Ela não investiga. Isso não acontece em lugar algum do mundo. Em todo o país do mundo, as polícias fazem o trabalho do ciclo completo. Fazem o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo e também fazem investigação. E tem que ter investimento. Tem que acabar com essa política de ajuste fiscal que está cortando recursos da segurança pública em todos os estados do país. Mas amanhã eu vou me aprofundar sobre esse tema. Meu objetivo hoje aqui era trazer essa fala do general Vilas Boas, mostrando para quem acha que a intervenção federal, a presença dos militares, vai resolver o problema, não vai. Porque eles não são treinados para isso. São garotos, 18, 19 anos, que são treinados para a situação de guerra. E aquela não é a situação ali numa comunidade do Rio de Janeiro. Porque ali você tem que ter a proteção do cidadão. É outro tipo de atitude. Na verdade, o que está por trás de tudo isso é uma política de achar que o problema do crime é a pobreza. É a criminalização da pobreza. Mas amanhã nós voltaremos ao assunto. Então, vamos lá.